Bom, será que o advogado pode fazer anúncios no Google Ads? Bom, é isso que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje no nosso canal Landing Page para Advogados. A gente está chegando a quase 2 mil inscritos, se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou do tema do vídeo, você não assistiu o vídeo ainda, né? Mas se você gostou do tema do vídeo, você deixa aqui sua inscrição que com certeza vai ser muito útil para a gente. Bom, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo de hoje. Bom, o advogado pode ou não fazer anúncio no Google Ads, mas só para contextualizar, o que é o Google Ads? Como é que funciona esse tal de Google Ads aí? Como é que é e como é que funciona? A gente tem um vídeo aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo bem completo mesmo, inclusive aqui, esse vídeo aqui de 22 minutos, a gente vai estar com esse link, está aqui na nossa tela aqui, mas dá uma olhada lá, aqui é um vídeo bem completo que a gente explica a fundo como é que funciona o Google Ads para advogados. Bom, mas toda vez que alguém procurar, em suma, toda vez que alguém procurar aqui por advogado consumidor, por exemplo, advogado trabalhista, advogado de família, como dar entrada no divórcio, como dar entrada no loas, como fui pego no bafômetro e agora, toda vez que alguém pesquisar aqui, vão aparecer diversos resultados de pesquisa aqui. Entre esses, nesses quatro primeiros aqui, nesse caso estão aparecendo três, nesses três primeiros são anúncios, ou seja, pessoas que configuram, que entram na plataforma do Google lá, de anúncios, no caso do Google Ads, e falam para o Google, toda vez que alguém pesquisar em São José dos Campos, onde a gente está fazendo essa pesquisa, toda vez que alguém pesquisar por advogado consumidor, mostram esse anúncio meu aqui, esse é quando a pessoa clicar, ele vai para uma página, ele vai para um site, uma landing page, e nessa landing page aí eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho e aí consigam entrar em contato comigo através do botão do WhatsApp, tá? Então, basicamente, é dessa forma que funciona, tá? Então, basicamente, é essa dinâmica. Por isso que, por que o Google Ads ficou tão difundido, né? Principalmente depois da pandemia, né? Que muita gente teve que ir para o online, todo mundo que teve que, no caso, teve que tentar aprender como é que faz captar clientes pela internet, né? Porque o trabalho online era a única alternativa, Então, ou seja, muitos advogados começaram a ir para o mundo online e descobrir essas possibilidades, né? E foi aí que a OAB tinha um provimento de marketing que era de anos atrás, de muitos anos atrás, no início dos anos 2000, quando começaram a internet, né? Ou seja, de 20 anos, não precisa nem falar de quanta coisa mudou de 20 anos, né? Então, ou seja, no antigo regulamento da OAB, ele tinha, ele havia diversas proibições que falavam que o advogado não poderia anunciar nas listas amarelas, né? Não sei se você lembra ou não, mas era uma lista telefônica, aquelas listas amarelas que o advogado não poderia anunciar. Então, ou seja, você vê o nível de quão estava desvortalizado esse código de ética, né? E daí começaram diversos debates, né? Durante 2020 e 2021, que até então, em júri de 2021, a OAB aprovou novas regras de publicidade para advogados, tá? Então, ou seja, entre diversos pontos que mudaram, foram que os anúncios, de fato, foram regulamentados. Porque desde então, existiam seccionais, né? Tem a OAB, por exemplo, do Distrito Federal, por exemplo, não proibia advogados de fazer o Google Ads. Na Bahia, a OAB de lá proibia o advogado de fazer o Google Ads na Bahia. Então, ou seja, foi a OAB Nacional e colocou um padrão nisso, né? Colocou um padrão, opa, vamos regulamentar que isso aqui, advogado agora sim pode fazer anúncios patrocinados do Google Ads ou em outras plataformas, como o Facebook, como o Instagram, como o TikTok, o LinkedIn, como o YouTube, né? Como qualquer outra plataforma, tá? Então, ou seja, foi isso que mudou, tá? Então, se jogado agora, pode sim fazer anúncios no Google Ads. Recomendo que você dê uma olhada aqui nessa matéria aqui do Bigalhes, que explica certinho o que pode e o que não pode, tá? Mas, em resumo, a gente resumiu aqui dos pontos que pode e alguns temas que continuam sendo proibidos, tá? Ou seja, é permitido sim fazer os anúncios no Google Ads, tá? Você pode fazer esses anúncios aqui sem problema nenhum, tá? Você pode sim fazer o problema aqui sem problemas, fazer anúncios para advogado consumidor, advogado trabalhista, advogado de família, advogado tributário, sobre problemas específicos, né? Como dar a entrada no divórcio, como dar a entrada no Loas, como fui pego no bafômetro e agora. Então, ou seja, você pode fazer anúncios sem problema nenhum, sem ter problemas com a OB, tá? O que você não pode ter nos anúncios ou nos seus sites, no caso aqui, suas landing pages, que são as páginas específicas para fazer os anúncios no Google Ads, tá? No caso aqui, que a OB considera como mercantilização, ou seja, falar de valores na sua página, falar de valores na sua comunicação como um todo e promoções, fazer promoções de honorários, descontos de honorários, isso continua sendo vedado, tá? Então, ou seja, isso aqui o advogado ainda precisa evitar, tá? Garantir resultados, né? Ou seja, mandar brindes de clientes que conseguiram, que falar que, poxa, que por mais que você tenha uma jurisprudência muito forte, um entendimento que você consiga, no caso, fazer com que o seu cliente obtenha êxito, no caso, mas o advogado ainda não pode garantir resultados, né? Então, ou seja, a advocacia continua sendo uma profissão de e-mail, um trabalho de e-mail e não de fim. Nesse caso, então, o advogado não pode garantir resultados, né? Prêmios e brindes, né? No caso, o advogado também não pode, por exemplo, se você pode ter, poderia até pensar fazer uma ação assim, tipo, ah, de repente, se fechar um contrato comigo, recebe um outro contrato de honorários aqui, entendeu? Então, ou seja, você não pode fazer isso, né? De alguma forma, não pode deixar claro isso na sua comunicação, tá? Então, isso é uma forma vedada que ainda, a OAB ainda impõe aos advogados, tá? E é uma outra questão mais, um caso aqui, subjetiva, ostentação, né? Muitos advogados ainda usam essa comunicação de ostentação, de mostrar carrão, de mostrar viagens, de mostrar um monte de coisa, que a OAB, no caso, pode ter um entendimento que você está infringindo as regras, tá? Mas é uma questão muito mais subjetiva, né? Teve até um tempo atrás que a OAB tentou não recomendar o uso do TikTok como uma rede social para advogados, porque, no caso, no caso que a OAB entendia que a TikTok não era uma rede social com uma sobriedade para o advogado instalar, né? Mas, enfim, é uma outra discussão, são outras coisas em debate, mas é isso que a OAB ainda proíbe aos advogados. No caso aqui, o primeiro ponto, que eu acho que o mais importante, que eu acho que pode ser um pouco mais, de repente, pode bater um pouco mais de dúvida, eu acho que é com relação à mercantilização, tá? Eu acho que a gente ainda tem muitos clientes que não citam valores, que não citam promoções, mas é sempre bom a gente alertar para esse ponto aqui e garantir resultados, né? Eu acho que talvez seja esse também o mais, um ponto de alerta, digamos assim, porque tem muitos advogados que tem uma tese muito boa, que tem bastante experiência numa área de atuação, num serviço específico. Como eles têm bastante atuação, bastante experiência em alguma área, em algum serviço específico, pode ter que, assim, que esse advogado queira usar esse tipo de argumento, né? Que seja um alto índice de êxito, enfim, de falar que outros clientes já tiveram êxito, mas, assim, é bom evitar. É bom evitar esses todos os pontos aqui para que não tenha problemas com relação ao AB. Particularmente, conosco aqui na Lange Page para Advogados, a gente atendeu mais de 600 advogados e a gente teve um total de zero problemas com o AB com relação a questões de ética, com relação à conduta desse provimento 205-2021. Então, ou seja, a gente tem total, total, assim, não teve nenhum, a gente nunca teve nenhum problema com esse sentido, tá? Então, ou seja, mas é só ficar atento a esses pontos. Na dúvida, assim, nas suas Lange Page, no caso aqui, o que colocar na sua Lange Page, no caso aqui, um Lange Page bem direto ao ponto, no caso aqui, não precisa ficar, você não precisa prometer nada, você não precisa falar de valor de nada, porque a advocacia é um trabalho consultivo, ou seja, as pessoas precisam tirar dúvida de você, precisam consultar você como é que funciona antes mesmo de fechar, mas, assim, informações de contatos, você pode falar dos serviços que você atua, perguntas e respostas frequentes e ali um currículo, um caso, um currículo para a sua, um currículo do seu escritório ou do advogado em si, tá? Então, ou seja, é isso que a gente, assim, para você não ter problema nenhum na sua landing page, é isso aqui, contatos, o serviço que você atua, perguntas e respostas frequentes, currículo, porque, assim, você pode falar que, pode dar um entendimento que perguntas e respostas frequentes, o advogado está dando um conteúdo informativo para o potencial cliente, então, ou seja, é isso que você pode tirar, eliminar o risco, no caso da sua landing page, ah, muita gente, ah, mas sua landing page está assim, assim, assado, não, não, é informativa, minha landing page tem perguntas e respostas frequentes, está dando informação para o meu cliente, tá? Então, é isso que você deve observar não tem erro, não tem erro, não vai dar problema nenhum, a gente é garantido, assim, praticamente, que, a gente garantido, não vou dizer assim, mas, a gente tem 100% de aproveitamento, a gente nunca teve nenhum problema com advogados com relação à ética da OAB, então, ou seja, é importante observar, mas, assim, pode fazer tranquilo, pode fazer o Google Ads tranquilo, que não vai dar nenhum problema, assim, fazendo desde que não tenha mercantilização, que não garanta resultados, que prometa, que não ofereça brindes, nem prêmios, e nem que tenha algum ponto que possa manter, um julgamento de ostentação, tá? Então, ou seja, são esses pontos que você deve observar, mas, sim, o Google Ads é permitido para o advogado desde julho de 2021, quando a OAB regulamentou esse provimento de 2005, 2021, que é muito legal, dá para você dar, dê uma olhada aqui no migalho, você tem toda a matéria completa, o que pode, o que não pode, tá? E se você quer fazer seu lanche page do seu escritório de advocacia, como a gente falou, a gente já teve mais de 600 advogados de todo o Brasil e do mundo, então, clica aqui no primeiro link na descrição, fale com a nossa equipe que com certeza a gente vai ter o maior prazer em te ajudar de fazer a lanche page do seu escritório também, tá? Então, clica no primeiro link na descrição, fale conosco lá e a gente vai fazer a sua lanche page também. A gente fica por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Lanche Page para Advogados, a gente está quase chegando a 2 mil inscritos, a gente agradece a todo mundo que se inscreveu no nosso canal e a gente se vê aí também por mais vídeos nas próximas semanas, tá bom? A gente fica por aqui, um abraço e tchau!